O calendário perde um componente precioso e os meses restantes se juntam para lamentar. Os de luto tocam uma melodia enquanto a décima primeira lua nasce silenciosamente. O crisântemo murcha e cai, deitar-se no chão ao lado de olhos escarlates ensanguentados. Mas você permanecerá supremo mesmo depois de perder metade dos seus membros. Aproveite o interlúdio, procure novos aliados. O leste é a direção a se seguir. Você encontrará alguém que o espera. A fortuna da trupe fantasma foi lida e seis membros deveriam cair, mas não foi isso que aconteceu. Curiosamente, essas previsões do futuro deveriam valer por um único mês. E quando uma delas se concretiza muito tempo depois, levando um membro a sua morte, exatamente como sua profecia dizia. O que isto quer dizer? Será que para evitar as profecias, o infortúnio deve ser evitado para todos sempre? Ou é impossível escapar do seu destino? Se isto for verdade, qual o destino da trupe fantasma? Quer saber tudo sobre as previsões e como elas guardam segredos obscuros? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão meus amigos? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Mais um vídeo de Hunter x Hunter. Hoje trazendo um pouquinho sobre o destino da trupe fantasma. As previsões de Neonostrade, poder roubado por Curoro. Onde ele viu que seis membros morreriam segundo as suas profecias. Porém, esse poder é válido somente por um mês. E o que acontece quando muito tempo depois, alguém vem a morrer. Seguindo exatamente a cartilha do que foi escrito na sua profecia. Exatamente. Tem spoilers do mangá que continua após o anime. Se você não se importa, segue comigo. Então esteja avisado, ok? Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Esquitama Galáctico, deixa o like para dar uma fortalecida. E agora com vocês, todos os segredos do destino da trupe fantasma. Primeiro de tudo, vamos dar uma olhada nos prenúncios que Togashi utilizou no arco da cidade de York, New. Onde o poder da leitura da sorte acabou sendo introduzido pela primeira vez. Somos apresentados a uma garotinha chamada Neonostrade. Uma família de mafiosos. Uma garota que trabalha para sua própria família. Ao qual Kurapika se aproximou para ganhar o controle e contatos dentro do submundo. Seu poder era capaz de prever o futuro com 100% de precisão. Escrita em formas de versos. E seu poder acabou sendo roubado por Kuroro Lucifer, o líder da trupe fantasma. Prejudicando assim a reputação da família Nostrade. A sorte de Neon toma a forma de um poema com 4 ou 5 versos. Cada verso representa uma semana do mês atual. E normalmente os eventos mencionados no poema estão presentes como formas de metáforas. Boas fortunas sempre contém conselhos. E claro, o infortúnio pode ser evitado se os avisos forem ouvidos. Bem, já nos deparamos com um grande problema aqui. Os versos representam o mês atual. Então as previsões deveriam funcionar até esse ponto. E não mais depois desse período. O que é quase certo se não fosse pela morte de um membro da trupe fantasma nos tempos atuais da série. Fora do período desse mês. E esta morte acontecendo exatamente como as previsões feitas por Kuroro. Isto gerou dúvidas e claro, teorias de que as profecias com os infortúnios deveriam ser evitados para todos sempre. E não somente no mês de validade. Para entender um pouquinho mais, vamos olhar os destinos de cada um dos membros começando com Paco Noda. Em um dia escuro com muita pouca luz, você enfrentará duas escolhas dentro de uma pequena sala. Você deve escolher entre orgulho e traição. Enquanto o portador da morte paira perto. De forma simples, nós sabemos o dia escuro em que Paco Noda acabou sendo morta. E as duas escolhas são render-se em troca de Kuroro, que na época foi capturado por Kurapika. Ou recusar isso, matar o seu chefe e deixar a trupe viver. Nesta escolha, acredito que o orgulho seja a opção de deixar Kuroro morrer. E a traição seria a opção de se entregar pelo seu chefe, já que o próprio Kuroro deu ordens e não queria que ela fizesse isto em primeiro lugar. Agora, a última parte é deveras curiosa. Enquanto o portador da morte paira perto. E eu, como muitos, certamente pensou que isto implicava diretamente no portador da morte sendo Kurapika. Mas examinando a próxima fortuna, vocês vão ver que talvez o portador da morte é o próprio Hissoka. Isto porque vimos Hissoka escapulindo do ninho da trupe fantasma e rastejando perto de Paco Noda. Enquanto ela estava trocando Gon e Kirua por Kuroro. Isto é fascinante. Um portador da morte que paira perto, claramente joga todas as linhas em direção a Hissoka que sempre esteve ali exalando a morte. Ele pairava perto e não Kurapika. Para vocês verem isto tendo mais sentido, vamos ver a próxima fortuna que reacendeu bastante as coisas e os debates sobre o futuro da trupe. Shownark, não faça ligações. Quando for mais importante, você não conseguirá entrar em contato com ninguém. Não seria sensato atender o telefone, pois o portador da morte virá chamar uma vez em cada três. O membro da trupe que morreu recentemente parece que ignorou completamente o período de um mês. Porque se pegarmos e analisarmos a sua sorte, obviamente diz para ele evitar telefonemas. Então não há outra maneira de interpretar este verso e esta passagem que não seja de forma literal. A segunda linha é bem marcante aqui. Quando mais importar no que se refere, a hora da sua morte, você não conseguirá entrar em contato com ninguém. O que isto significa é que Togashi já tinha em mente o fato de que Shownark não teria seus poderes, a sua habilidade nem no momento da sua morte, quase 200 capítulos depois das profecias, porque emprestou a Kuroro. O que reforça muito isso é que você vê o telefone de Shownark tocar quando o Hisoka vira a esquina e o mata. Ele acabou de falar ao telefone com o Kuroro pouco antes da sua morte. Se lembrem do primeiro verso, não faça ligações. Peguemos o terceiro verso, pois o portador da morte virá chamar uma vez em cada três. Se buscarmos por toda a obra quantas vezes Shownark usou seu telefone, desde a profecia até o momento da sua morte, a resposta curiosamente é três. Significando que o portador da morte, no caso Hisoka, estava destinado a chegar na terceira ligação e para o mal de Shownark ele realmente chegou. Já a fortuna de Nobunaga também é muito legal. O calendário perde um componente precioso, os meses restantes se juntam para lamentar. A primeira lua, tendo perdido sua oportunidade, continua a perseguir a décima primeira lua sozinho. O crisântemo murcha e cai. Deitar no chão ao lado de olhos escarlates ensanguentados. Mas a aranha não vai parar, mesmo depois de perder metade dos seus membros. Bem, o que significam os prenúncios de Nobunaga? As duas primeiras linhas, os versos, são iguais aos de Kuroro, novamente se referindo a morte de Uvogin. A primeira lua é Nobunaga, o membro número um do grupo. Já que ele está tentando perseguir a décima primeira lua que era Uvogin. Provavelmente significa que ele tem uma espécie de vingança pessoal e vai atrás de Kura, fica supostamente sozinho. Também é importante notar que nada nesta fortuna implica na morte de Nobunaga. Ainda se refere a metade da trupe sendo morta, mas nada ligando Nobunaga diretamente como sendo uma destas pessoas. Já com Shizuku temos uma bandeira negra sob a sua cabeça. O calendário perde um componente precioso. Os meses restantes se juntam para lamentar. Você se junta ao seu aliado como uma oferta para impedi-lo de ficar sozinho. Você encontrará o descanso eterno em um quarto cheio de mercadoria negra. É muito bom esse da Shizuku e é o primeiro poema que realmente implica que Shizuku morrerá por conta do descanso eterno. É aqui que tem muitas suposições e teorias entrando em jogo. Está bem implícito na sorte de Nobunaga que ele vai tentar enfrentar aquele que matou o Voguin sozinho. E no poema de Shizuku diz que ela vai se juntar ao seu aliado com uma oferenda para mantê-lo longe da solidão. É muito possível que Shizuku decida acompanhar Nobunaga em sua busca por vingança pessoal contra Kura Pika. E isto levará ela em direção a morte. A mercadoria negra em que ela encontrará o seu descanso podem ser diversas coisas. Sabemos que a trupe fantasma é formada por ladrões de profissão. Então pode ser literalmente qualquer objeto que eles desejem e tentem roubar em um futuro próximo. No entanto é muito mais provável que sejam os tesouros encontrados dentro do navio baleia em direção ao continente escuro. Porque isso, além de ser a próxima missão da trupe, Shizuku é o único membro sobrevivente da trupe destinado a morrer em sua fortuna. Ou seja, é mais do que provável que venha realmente acontecer em breve. E ela está no barco que se dirige ao continente escuro. Sabemos que o quarto príncipe é um colecionador de coisas do mercado negro. E o último verso, você tem muito a temer. Quando está sozinho com outra pessoa, pode acabar apontando diretamente para ele. Pois sabemos que o príncipe Tserinori é um psicopata com gostos estranhos quando se tem mulheres na jogada. Então pode ser que cura Pika, seja quem a mate ou o quarto príncipe. E claro temos Rissoka. Um cliente de olhos vermelhos visitará sua loja. Meio anjo, meio portador da morte. Você faria bem em vender os segredos do calendário. Ele ficará especialmente satisfeito em saber o segredo do décimo primeiro mês. O cliente voltará em um dia quente, deixando você sozinho com o homem que carrega a cruz de São Pedro. A falsa quarta lua será arrancada do calendário. Restam apenas seis páginas. As falas do primeiro conjunto de versos já aconteceram. O cliente, todos sabem, é os olhos vermelhos. Significa cura Pika que já visitou o Rissoka e vendeu os segredos do calendário para ele, do grupo. É notado que ele revelou apenas duas habilidades nem para cura Pika. No entanto, isto pode ser um grande passo, pois pode ser Deuvogin e Shizuku. Isto pode estar relacionado diretamente à morte de Shizuku, caso ela se veja confrontada com cura Pika em um futuro próximo. Para mais prenúncios acontecendo aqui, supostamente o cliente, que é cura Pika, vai voltar em um dia quente. Isto deixaria Rissoka sozinho com o homem carregando a cruz de São Pedro. Sem dúvidas é o próprio Curoro, já que há uma cruz em sua jaqueta. A próxima linha pode causar algum tipo de confusão por conta da falsa quarta lua. Embora já saibamos que Rissoka era o quarto membro da trupe fantasma e ele os traiu e saiu fora, Karuto tornou seu lugar como sendo o quarto membro. Então isto pode prenunciar a caça à trupe de Rissoka que ele declarou recentemente ou uma possível traição de Karuto já nos próximos capítulos. O que eu acho até mais fácil de vir a acontecer. Afinal temos Irume envolvido diretamente tanto com a trupe como também com Rissoka. Restam seis páginas, é difícil dizer ao que isto se refere diretamente, mas se eu tivesse que realmente apostar, cada página seria um membro da trupe fantasma. Afinal um calendário tem uma página para cada mês. Então parece que o destino de Rissoka será realmente se reunir com o Curapika novamente para matar metade da trupe e ter sua luta final contra Curoro. E por falar em Curoro vamos fechar aqui com ele, o calendário perde um componente precioso, os meses restantes se juntam para lamentar, os de luto tocam uma melodia enquanto a décima primeira lua nasce silenciosamente. O Crisantemo murcha e cai, deitar-se-te no chão ao lado de olhos escarlates ensanguentados, mas você permanecerá supremo mesmo depois de perder metade dos seus membros. Aproveite o interlúdio, procure novos aliados, o leste é a direção a se seguir, você encontrará alguém que o espera. Bom, em primeiro lugar, o calendário é mais que óbvio ser referido como a trupe fantasma, porque há 12 membros da trupe, um para cada mês. É no entanto importante destacar que o próprio Curoro é o décimo terceiro membro e não está incluído. O precioso componente perdido refere-se à morte do próprio Vogueen, o primeiro membro da trupe fantasma que veio a ser morto por Curapika. O Vogueen também é o membro número 11 do grupo e acaba sendo referido nesses versos como a décima primeira lua. Em seguida temos os meses restantes, os outros 11 membros do grupo que se reúnem para lamentar. Isto aqui é uma referência clara ao Requiem Aranea que o grupo toca em homenagem ao Vogueen, uma das cenas mais marcantes, impactantes e épicas de todo o Hunter x Hunter. Quanto ao Crisântemo, muito citado nos versos em forma de metáforas, ela é uma flor de setembro, o nono mês. Ela floresce em agosto, o oitavo mês e acaba murchando e morrendo em junho, o sexto mês. O sexto, oitavo e nono membros da trupe fantasma são Shao Nark, Shizuku e Paco Noda. Os olhos escarlates sangrentos, obviamente é Curapika, no entanto é importante notar que está descrito como sangrento. O que não dá para saber se Curapika está morto ou apenas coberto de sangue. Aliás, não sabemos de quem é este sangue que está cobrindo os olhos escarlates. Pode muito bem ser de qualquer outra pessoa da trupe fantasma ou quem sabe o dele mesmo. As próximas duas linhas que são bem impressionantes. Você permanecerá supremo mesmo depois de perder metade dos seus membros. O que pode significar que Curoro ainda sobrevive a esta grande provação de alguma maneira. Mas que metade dos membros da trupe fantasma realmente não estarão mais com ele. O interlúdio sobre o qual se fala aqui, provavelmente claro se refere aos mais de 200 capítulos. Em que Curoro não tinha mais os seus Hatsus, o seu poder, o seu Nen. E a trupe estava tentando ajudar ele a recuperá-lo. Leste é onde fica Gordiaisd, que é onde eles encontraram o exorcista de Nen. Já os novos aliados que ele tinha que buscar provavelmente são os novos membros atuais da trupe fantasma. Como o Karuto Zoldik e o próprio exorcista de Nen. Mas também temos uma grande pegadinha aqui meus amigos. Porque o navio da baleia negra está indo para o leste. E Rissoka pode ser aquele que o espera porque está sumido por enquanto e a espreita. Com as dicas de Shao Nark morrendo pela sua profecia, fica realmente difícil dizer o que o futuro aguarda para a trupe fantasma. Mesmo assim, desta fortuna algumas coisas são praticamente certas. A revanche de Rissoka vs Kurora é confirmada. Shizuku pode ser a próxima a morrer. E para o bem ou para o mal, os olhos escarlates sangrentos. Pode ser que Kurapika morrerá ou matará muitos membros da trupe fantasma dentro do navio. Valeu! E é isso meus amigos. O que vocês acharam aí das profecias dando um novo escopo dentro da série? Será que realmente a profecia de Shao Nark se cumpriu desta forma e ignorou este mês? Os infortunios devem ser evitados para todos sempre? Ou será que é somente naquele mês? O que aconteceu? Será que o Togashi realmente está provando que pode usar esses poderes de uma outra forma e surpreender os fãs? Eu fiquei muito curioso com algumas passagens. E que sim, podem reforçar que talvez as profecias continuem. Shizuku pode ser o próximo membro que venha a perder a sua vida. Eu gosto dela, eu gosto dos poderes dela. Bem curioso, mas sabemos que realmente a sua profecia não seguiu nada daquela cartilha. Não se fez nada para evitar. E Shao Nark morrendo de uma forma pra lá de curiosa ligado a isso. Pode indicar que Shizuku seja a próxima membro aí do trupe fantasma que venha a perder a sua vida. Mas é isso galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like para eu saber. Compartilha com seus amigos esse vídeo. Chama eles aqui para o canal. Afinal, o canal é de vocês. Até os próximos. Valeu por assistirem. Fui.